Hoje tem festa mais do que especial na tarde é sua Do nosso querido Tiago Rocha Comemorando 37 anos de idade e 20 anos de carreira A matéria prova o quanto o Tiago é querido E o quanto todos esses sonhos podem e vão se realizar Confira a partir de agora na tarde é sua Parabéns Tiago Rocha Ei, Cintia Lima, tô feliz Por que você toca esse microfone fake que faz parte dessa decoração linda da sua festa? Você viu que lindo? É uma navegada no lance da comunicação Esse mercado que me fascina tanto E que eu sou tão feliz por fazer parte dele Gente, sapatinho de cristal Sapatinho de cinderela, adora um brilhinho, gente Eu sou louca por brilhinho Esse é espetacular Muito obrigada, coisas de Flávia Satrioli Ela é boa Hoje de branco A escolha do nosso querido Tiago Rocha O que ele falou é a paz É um novo ciclo É um ano difícil Eu acho que representa isso mesmo Acho que é uma limpeza Uma pureza, né? Verdade, eu acho Renovação, né? É isso que ele falou Que são ciclos que se fecham e outros assim Em que ele quer exatamente isso Um mundo mais zen, paz, harmonia Eu amei, é boa A vibração é positiva, né? Não é à toa que todo mundo se adora E hoje o privilegiado é o Tiago Rocha, né? É verdade É um amigo muito querido O menino é muito determinado O Tiago é muito dedicado Sabe que a história dele sempre me fica a cabeça, né? Como a gente se conheceu Em 2007 O Silvio Santos me convidou para ir para o Fantasia Eu saí do camarim do Silvio O Tiago me ligou 5 minutos depois Nem a minha mãe sabia Da história de apresentar o Fantasia Ele sabia E eu inexperiente Não sabia como lidar com aquela situação Falei para ele Não, não Confiei bem, não Falei que é mentira Lógico Era super inexperiente Que é assustado, né? Parece que o menino estava dentro do camarim Mais do que ligeiro E aí foi assim que a gente se conheceu E vi que ele tem um diferencial de ir atrás da notícia De checar a informação Isso é muito importante Gente, ele não merece uma festa assim Ele merece Assim, o Tiago tem uma história comigo Que ele começou na RedeTV No meu programa, né? E daí depois ele foi para o Promo E começou a fazer os promos de todos os programas da Rede Então foi muito gostoso saber disso Ver esse crescimento Ver esse crescimento E ver assim o profissional que ele se tornou Porque ele era um menino, viu gente? Eu não, mas ele era O Tiago foi uma paixão Quando ele era do Fuxico ainda É, ó É pra ver É muito É ela que deu chance pra ele É Aí quando ele foi para o SBT Para o Ratinho A gente deu uma repaginada nele Deu alguns toques A gente sentou bastante Porque ele é uma pessoa incrivelmente apaixonante, né? É, ele é Eu sou apaixonado nele Ele não mudou, né? São 20 anos de carreira É muito engraçado Não mudou Botou cabelo Mudou Mudou sim Tem alguma foto aí? O corpo também Calma, peraí Mota a foto do antes Sem cabelo e com o corpo Olha lá Agora ou depois Olha como ficou gato, rapaz Sônia Abrão, explica pra Mariana Godoy Que no convite Tava escrito o que, Sônia? Que era de branco White É a festa do branco A pessoa não leu o convite Eu juro que eu recebi Mas eu não li Tá ali Sem problema A ideia do branco É a pureza É isso É o branco dos olhos Tiago merece um beijo enorme Beijo, querido Beijo, Sônia Vai curtir a festa Obrigada Beijo, Mar Conta alguma do Tiago Conta muito o Tiago lá na praia Lá no litoral norte Que a gente vai muito pra lá Eu tô notando É uma coisa que eu vou dar aqui, hein Ele anda assim Em boas companhias Mas eu não tô notando Que tá sendo a mesma pessoa Ele tá mudando de companhia Na praia é a mesma companhia Ou ele também muda? Ai, gente Eu já encontrei ele mais de uma vez na praia Sozinho acompanhado Ah, com algumas pessoas Eu sempre achei ele meio prodígio Essa é a grande verdade Porque ele se metia em umas histórias E falava assim Meu, mas que cara enxerido, cara Metido, né? Metido, bicho Assim, tipo Ele não tem nada a ver com isso O que ele tá fazendo E de repente Ele criou uma característica E uma das coisas que o Tiago mais tem Que me chama a atenção Eu acho que é a questão da astúcia mesmo Eu acho ele muito astuto E ao mesmo tempo Ele é prodígio É verdade Eu acho que uma palavra que define o Tiago É generosidade Porque quando eu tava na Rede Brasil Fazendo fofocas lá Eu chamei o Tiago pra fazer fofoca com a gente lá no programa Depois de um tempo Ele tava na Record E me chamou pra ir trabalhar com ele Então, tipo assim Às vezes as pessoas ficam pensando Poxa, se você já é fofoqueiro Você vai chamar outro fofoqueiro? As pessoas ficam com esse medo Esse receio Mas a gente só tem a somar, não é? Que casa gostosa E menino Além de um belo artista Se mostra um belo empreendedor também, né? Obrigado, é Meu pai, minha mãe Graças a Deus E graças a eles, a minha família A gente consegue conquistar tudo E mesmo assim, não só sair gastando A gente consegue sair investindo, graças a Deus Imagina que delícia poder comemorar 20 anos de carreira Claro que eu 37 de vida Mas 20 anos de carreira é gratificante Quero poder um dia, sabe? Imagina que legal Gente, olha que máximo Eu, Renato, apresentadora, 20 anos Uau! É muito bom Tiago, parabéns acima de tudo Tá bonito o grito Tá legal aqui Tá bacana gravar aqui Ei, tá legal Gente, a mulherada quando se reúne, hein? A mulherada, ó As minhas assessoras Oi, gata Eu fui atribuí Obrigado, obrigada O Tiago tem uma amizade de muito tempo, né, Clé? A realidade, eu vim pra assistir o Tiago O Tiago é meu amigo pessoal Já tem mais de 15 anos Eu era da época dele do fuxico, né? Então, quando eu lancei a Mulher Múmia Cleópatra Quando eu lancei Arrasou nessa época também Dois anos, estouradas as meninas Na época eu não tinha nem rede social, né? Qualquer hora eu dou um pulo aí, né? Bater um papo, meu Saudade pra caramba, né? Eu tenho um carinho muito grande pela Sônia Pra toda a galera aí A gente sabe E é recíproco esse carinho E beijão pro Tiago Rocha Afinal de contas é a festa bonita dele Esse é parceiro Não tinha como não vir Meu, muito legal mesmo Tiagão, parabéns Que Deus te abençoe sempre Tão junto Eu vou dar esse abraço, né, daqui a pouco Vai lá, a festa tá linda Legal Obrigado pelo carinho Eu vi um saudade demais Que bom te ver A história do Tiago tá ligada a isso Uma pessoa que não tem preguiça de trabalhar Uma pessoa que se relaciona com todo mundo Que fala com todo mundo Que vai em busca da notícia Eu admiro o Tiago A gente já passou por muitas histórias Nesses 20 anos de carreira dele E hoje eu tô aqui pra dar esses parabéns Porque ele merece Eu conheço ele da época do programa da tarde Lá quando eu tava na Record ainda Sempre muito atencioso Muito humilde E eu fico muito feliz De ver as conquistas dele Quando ele foi pra rádio E o programa cada vez melhor Ele merece todo esse sucesso Porque as pessoas do bem vencem, né Por favor Muito legal, amém Tiago, você vai conseguir tudo o que você quiser Sonha mesmo Isso que é bom Ótimo Querido, tudo de melhor Tudo que a vida puder te oferecer de melhor É o que a gente deseja pra você Sucesso sempre Vão curtir a festa? Vão, bora Parabéns, Tiago Parabéns Parabéns Parabéns, Ti Parabéns, Ti É hora da gente botar a mão pra cima Desejar a ele Tudo de bom Comentos a ele Parabéns a você Nessa trata querida Por você felicidade Foi pensando em você linda Parabéns a você Pois a trata querida Desejar a ele Ensinar Pois a trata querida Carabéns a você Desejar a ele A CIDADE NO BRASIL